E eu não quis fazer, não queria deixar o original a roda, eu queria fazer uma pintura. Bom dia meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Amigo, tudo beleza? E aí, já dê uma olhadinha aí no outro vídeo, a rodona cor de ouro, cervezona ficou top. Cadê o parceiro que é assinante lá do canal? Mora nessa rua aqui, ou trabalha por aqui, não entendi muito bem, mas sempre vê a gente passando aí com a motoca. Brother, não vou lembrar seu nome, mas dá um salve aí pra você cara, obrigado aí por participar aí do canal, beleza? É isso aí, tamo junto. Mas e aí, e a roda da motoca aí? Tem um videozinho aí, vou cortar, tem uma camerazinha filmando a roda aí, tá virada pra trás, a câmera 2. Dá uma olhada aí, vamos fazer aquele cortezinho. Beleza? Beleza? Eu já coloquei antes desse corte aqui, eu já coloquei umas imagens aí, fazendo aí o dual cam. Vamos dar uma paradinha aqui, pronto. Aí, já tá aí, vocês já tão vendo aí ó, câmera 2 na motoca, virada pra trás pegando a roda. É, big brother. Ficou de monstro essa roda dourada assim, não é o dourado claro não. Eu não quis fazer o dourado da cor que é o dourado original, porque a roda original da minha moto, ela é preta. E eu não quis fazer, não queria deixar ir pro original a roda, eu queria fazer uma pintura e aí, o dourado que a minha moto, vocês já viram, era toda preta e dourada. E aí eu fiz um dourado mais escuro. Vou entrar aqui. Pra ficar diferente do dourado original, eu não queria a roda original. Pra deixar a roda original, eu deixava preta. Certo? É isso aí. Então, fala aí brother, gostou da roda dourada aí, cor de ouro? Primeira CBzona do Brasil com a roda cor de ouro. Certo? É isso aí galera. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.